É que o Santos tem essa mística muito importante de ter revelado Pelé, o craque, o maior craque da história do futebol, e é muito bonito ver o que o Santos consegue fazer. Com o que tive a felicidade de jogar, pra mim, considero até hoje o maior clube de futebol que eu vi. Quando eu cheguei aqui no Santos pra assinar contrato, quem eu encontro aqui? Pelé, né? Olha, pelo que eu sei, ele falou assim, você vai morar no mesmo lugar onde nós moramos. Uma delícia, né? Era aqui, ó. Tinha muita visita de pessoas que vinham de fora, descobriam que aqui o Pelé dormia, morava aqui, né? Ficavam peregrinando aí na frente, esperando pra ele sair, pra dar um autógrafo e tal. O Pelé vinha muito aqui jogar bola. E eu, ele, Coutinho, Dorval, vinha bater a bolinha aí, tranquilo, sem problema nenhum. Escurecia, voltava pra casa, e amanhã é outro dia. E aí, Coutinho, vamos lá. O que é isso?